Os primeiros modelos 2019 Honda já começaram a chegar na moto Nanuki. As motos vêm com um grafismo especial, dando mais esportividade e um ar de modernidade aos modelos. Destaque para a CG 160, a Bró 160 e também a Twister 250. Segundo a gerente de vendas, todos estão convidados a conhecer as novidades. Quero convidar todos para vir conhecer alguns modelos que começaram a chegar da linha 2019. Temos várias condições aqui que vão caber no seu bolso, tanto nos planos de consórcio, financiamento. Então estamos aqui todos esperando vocês para compartilhar as novidades e lançamentos de motocicletas Honda. Na moto Nanuki você encontra a facilidade, confiança e versatilidade que só a Honda pode te oferecer.